Deputados, membros da CPI Violência Sexual contra Estudantes do Ensino Superior ouviram durante reunião virtual a representante da Universidade 9 de julho. O deputado-tenente Nascimento do PSL conduziu a reunião que aconteceu de maneira informal por falta de quórum. A ouvidora do Programa de Inclusão Universitária da Uni9, a professora Viviane Patrício Delgado, que está na instituição há 20 anos, disse que não há registro de casos de violência sexual dentro do campus, mas que recebe e identifica muitos casos de alunas e alunos fora do ambiente universitário e que oferece apoio às vítimas. A gente tem feito reuniões online, onde a gente faz uma formação preparando as professoras e professores para perceber, observar e prevenir o abuso dentro dos nossos espaços. E aí, por que não, também conversar com as alunas sobre violência e abuso sexual no trabalho, no transporte, em suas residências. Então, é uma pauta muito importante que a gente tem abordado de forma sistemática. E o nosso curso de psicologia, hoje é um curso reconhecido, com excelentes notas, distribuído em todos os nossos campos, ele também tem um apoio de suporte, que é o núcleo psicopedagógico e o núcleo que é o NUAP e tem o NAP, onde a gente aborda essas questões e a gente tem um agendamento constante para os alunos. Além dos canais de denúncia oferecidos pela universidade, a instituição promove a discussão do tema por meio de palestras e, nesse momento de isolamento social, realizou lives nas redes sociais para orientar as vítimas. ONGs e associações também ajudam a universidade no enfrentamento à violência. A professora Luciana Temer, ela é fundadora do Instituto Liberta, que é uma instituição de todo o território nacional, que faz uma discussão muito grande, um debate de uma forma muito esclarecedora e preventiva sobre, diga não, abuso sexual. E, através dela, nós estamos iniciando uma campanha, porque as aulas estão remotas ainda, mas de confeccionar máscara, que é aqui no rosto da máscara, é diga não abuso, abuso. Então, vem uma mão, diga não abuso. Então, é mais uma forma de a gente alertar a discussão, trazer o tema e aí a gente está cada vez mais fortalecendo esse laço entre a Uninove e outras instituições que trabalham fazendo isso de forma muito forte. E a gente também tem trazido a Casa da Mulher Brasileira, como a Secretária de Direitos Humanos aqui da cidade de São Paulo, trazendo, se isso ocorrer, aonde você pode recorrer, aonde você tem atendimento, não só na nossa universidade, mas também no seu território, vamos dizer assim, que ela tem esse acolhimento. A ouvidora falou da preocupação com a segurança dos alunos no entorno da universidade. Se acontecer algum caso dentro do campus ou nas proximidades, qual é a primeira ação que o aluno ou a vítima deva fazer quando acontecer um fato como esse? Tendo em vista que eu falo nas mediações, que eu tenho conhecimento que a Uninove tem também uma câmara excepcional, que acompanha todos os movimentos nas mediações, até uma questão de segurança integrada com a Polícia Militar e a Guarda Civil Metropolitana. Essas câmaras que nos ajudam a monitorar qualquer tipo de situação que o aluno ou a aluna possam sofrer, inclusive, a vizinhança da universidade acaba se sentindo segura, porque essas câmaras, como bem disse o deputado, elas são interligadas com todo o sistema de segurança público urbana para que a gente possa segurar, de fato, que o aluno tenha segurança de chegar até os nossos campos. Fora isso, o que acontece, que eu tenho um relato, deputado, nós não temos relato em nenhum caso dentro. O que nós temos relato, por exemplo, é aluno que sai do transporte público, principalmente de trem e metrô, que vem lotado nos horários de pico, de começo de aula, e às vezes elas chegam, que sofreram abuso, mostram a calça dela, a roupa, totalmente em situações bem constrangedoras, que prontamente ela nos procura, sempre tem uma equipe preparada, ela é acolhida, ela é levada, aí a gente já chama o curso de psicologia, que faz o atendimento, se for necessário, o nosso ambulatório médico também está à disposição dela, porque a pessoa muitas vezes chega chorando, desesperada, e aí de pronto já tem o acolhimento. Viviane Patrício Delgado reintera que a universidade precisa observar os alunos para identificar os casos de violência. Todos os nossos colaboradores e colaboradoras são muito bem treinados para que tenha essa observação, chegando a alguma situação que ela vem de fora, ela é prontamente acolhida e apoiada. Às vezes também tem alunos que nos relatam ao professor, à coordenação, à pessoa mais próxima, e de imediato nos procuram, relatando que ela está sofrendo abuso dentro de casa, ou do padrasto, ou de um tio. Prontamente também a gente faz o acolhimento, priorizamos o seu agendamento no atendimento do núcleo de saúde mental, e também a gente faz toda uma articulação. Tem o atendimento psicológico, tem o atendimento de saúde, e às vezes a gente até tem que entrar com o suporte dos nossos médicos de psiquiatria, porque às vezes o trauma é tão grande que a gente precisa atender a aluna de forma mais especializada e contínua, e muitas vezes a gente, como o deputado comentou, e eu quero reforçar aqui novamente, que muitas vezes a gente tem que trazer alguém da família junto no processo de acompanhamento psicológico e de saúde. E a saúde mental, ela é da psicologia e da psiquiatria, mas, sendo necessário, a família está dentro do processo de terapia, de apoio psicológico. A relatora da CPI Violência Sexual contra Estudantes do Ensino Superior, a deputada Valéria Bolsonaro, do PSL, pediu que a universidade encamine para a comissão informações sobre todas as ações promovidas pela instituição relacionadas ao tema. Legenda Adriana Zanotto